Não, 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 muito obrigada, mas eu já sei, eu reconheço que eu conheço, mas foi esse, por isso me deu a ideia de botar, adeus, amigo, pra ver se, porque o brasileiro é assim, a vida inteira, eu, a crítica, jornalismo, me desculpe você jornalista que só tem aqui, sempre me esculacharam, que era isso, que era aquilo, que era aquilo outro, e agora eu vejo que tudo aquilo que eu fiz é cultura. E o que que você acha disso? Eu não acho nada, tudo vale, eu tô aqui inteira, eu tô aqui inteira com 80 anos, diblando, dando que nada e muita gente nova, então, pra mim não me interessa, tudo que vem vale, é a minha trajetória, é o meu destino, eu não sei como se chama isso, mas é a minha caminhada, eu tenho que passar por tudo isso, e nada disso me magoa, nada disso me ofende, porque é vida, e eu tô aqui pra viver. E aí E aí